Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi Marmatinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos 2 Marmotas galera E hoje nós estamos de volta aqui no Raipixel Mas não é pra jogar um buildão, hoje é pra jogar o nosso murderzinho Nosso Mourdes, nosso Mourdes maravilhoso galera Então vamos lá, já vamos deixando aquele like, Marmota lindo, maravilhoso galera Se vocês gostam da gente, vocês já sabem, deixa aí aquele seu like Vamos passar dos 4 mil likes galera, eu sei que a gente consegue Belezinha Marmotinhas? Isso aí galera, a gente conta com vocês É isso daí gente, então bora lá começar o videozinho de hoje Música E vamos lá, tô com 23% de chance de ser meu dele e 18% de ser detective velho Na boa, eu tenho que ser alguma coisa no parque de diversões galera Eu tenho que me vingar da Dinha nesse mapa, porque esse mapa é o mapa da Dinha Não, eu tô com 2% Ah velho, por que que eu não sou nada? Por que? Você é alguma coisa Dinha? Não Você não é nada mesmo? Não, eu não sou nada, não sou nada Você está falando the true Dinha, eu vou bater em você Ô mamô, a gente devia fazer uns bagulhos, sabe, de disfarce Será que dava certo? Nossa, você é da hora Você, você não é nada mesmo, mamô? Você não é Mourdes, né? Juro, eu não sou Mourdes Tá, só tô confiando em você, hein Tô confiando em você Mas por que, você é alguma coisa? Não Mas só tô confiando em você Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Opa, peraí que eu acho que eu vi alguém morrer Eu vi também Epa, estranho Estranho Vou ver de novo Lucas, é você Lucas, fala a verdade Eu não, mamô Não sou eu, não Juro Juro que não sou eu Nossa, mas Mas o que? Não sei, eu não confi em você Onde que tá você? Onde você tá? Cadê você? Não interessa Não vou falar Por que não interessaria? Porque você, Mourdes, fala a verdade Eu não sou, Mourdes Prometo Ai Ele Eu sabia que você era muito horroroso Ai, eu não vi que ela era xerife Por que? Porque Mano, tipo, a galera se juntou Batei todo mundo de uma vez Eu vi, velho Era um peck, peck, peck Atrás de um do outro, velho De repente, a xerife E era a Miss ainda Ah, Miss Desculpa, não desculpo nada Vamos lá, vamos lá Ah, tá, agora eu sou inocente Agora eu sou inocente mesmo, tá? É sério Deixa eu mandar aqui uma risadinha Até parece Não, é ter que Vamos lá, gente Agora eu sou inocente Cara Primeira vez Peguei Mourdes de primeira Que não representei, time Vamos lá, gente Você tá bem desrepresentativo, hein? Eu tô muito desrepresentativo, cara Eu fui muito mal No último Mourdes Que eu fui o xerifinho Nossa, eu tô Ah, Mourdes não é mais como antigamente Não sou mais como antigamente, galera Alguma coisa está acontecendo comigo A praga da Dinha Tá me possuindo, gente Não consigo mais ser bom Ok A falta de habilidade da Dinha me possui Ok Você está subindo a minha habilidade pra você, Dinha Meu Deus, alguém morreu Ah, tá Mas isso aqui dá pra escutar no mapa inteiro, né? Eu esqueço Então, galera Vamos lá Já lembrando, hein? Gostou? Deixa aquele likezão Gostou? Deixa o likezão Ah, foi aí, Lucas Não sei nada É, é Nossa, mas alguém é Mano, alguém tá matando frenético Alguém matou mais um Ah, não tô vendo nada aqui Vamos, corre pra cá Você já viu alguém, Dinha? Suspeito? Não vi nada Eu não vi nem mortes Eu não vi Só ouvi Então acho que não deve ser nesse andar aqui, não Tá, tô com sete ourinhos, gente Preciso de mais ourinhos Ah, você aí Eu tô com... Você tá com quanto? Cinco Olha, se você der os seus ourinhos pra mim Eu consigo pegar Não, não, deixa quieto Por enquanto Não, dá um oizinho Tá, tá Cadê você? Tá aqui, mamãe Ah, não dropa Não dropa? Ah Ah, não, perdão Ah, hashtag chateado Você me ludibriou Eu pensei que dropasse Eu pensei que eu pensei que dropasse É, duvido que você pensou Aqui, meu Deus do céu Mano, eu tô escondidinho Tô escondidinho Mano, cadê eu? Pra se esconder melhor aqui, né, velho Nossa Nossa, isso foi perda Uma pessoa morreu Mano, acho que dá pra ver do mesmo jeito É, eu esqueço, cara Eu confundo Você escuta no mapa inteiro, né Nossa, peguei muito ouro Sério, eu tô com oito Eu preciso de mais dois Mas eu tava tão escondidinho Eu tô com uma arco luta Sério, sério Sério, eu tô Falta um Sério, eu tenho uma flecha Falta um É, esse primeiro arco é com uma flecha Mano, cadê esse murder, cara? Ele já matou metade do mapa Acho que só tem nós de vivo, viu? Se abusar Não, tem mais gente Que eu tô aqui com mais duas pessoas a mais Não, mas ele matou tanto já, cara Tá lotado esse jogo, então Aqui, aqui, beleza Tô com arco, aqui Beleza, tô com arco Tô com arco, contigo Nossa, é verdade Cheio de gente ali Você já tem alguma ideia de quem seja? Nenhuma, nenhuma Sério, pitibribas Nossa, mamô, cuidado Vamos ficar meio juntos Separar, ele também tem arco Mas o murder também pode ter arco, lembre Pode ter arco também Só que a gente só recebe arco Quando tem O número de sete pessoas É Cadê, mamô? Ah, os ouros Cadê? Não sei, mamô Pode ser qualquer pessoa Pode ser qualquer pessoa, cara Qualquer pessoa mesmo Aqui, achei! É um carinha de azul, mamô É um carinha de azul Vai, mamô Vai, você consegue, vai É um carinha de azul Eu morri, eu morri Ele me matou É um carinha de azul, mamô É um carinha de azul Aqui, ele tá ali Ali, mataram ele Não, véi Mataram? Nossa, eu nem cheguei Todo mundo, o Quarko, ali Matou ele, véi Parabéns, gente Foi boa, foi boa Me vingaram Sou horroroso Tá, vamos lá para as desventuras Em Harry Potter Sou inocente, mamô Você é o quê? Só quero falar uma coisa Eu ia falar justamente sobre isso Eu não vou ser nada nesse jogo Nessa partida Por quê? Porque eu tô só com dois Dois, dois por cento Eu não faço isso Você tá com dois por cento Que dó Dois, dó Ah, mano, que sacanagem Mas por que dois por cento pra você? Eu não sei Tadinha, tadinha Você é sacanagem, tadinha Tá, eu já fui merdiz uma vez Eu não posso reclamar, né? Eu já fui merdiz uma vez Eu não posso reclamar Opa, ouvi Nossa, a pessoa que tá com o amor Diz aqui tá destruindo Eu ouvi Olha isso Bota mais um Mano, mano, eu ouvi Às vezes não Esse aqui é aquele mapa do Parkour Às vezes as pessoas caem no Parkour Lembra? Ah, e aí dá barulhinho que morreu É, ele dá barulhinho também Que morreu A pessoa morreu A pessoa morreu Aí, ó Tá morrendo muita gente Morreu alguém Morreu alguém de alguma forma Ou caiu no negócio do Parkour Será? E agora? Ah, meu Deus Cara, pior que esse barulho É muito perto, né, amor? É muito perto Ele confunde você Ali, eu tô mentindo, Lucas O quê? Nossa, eu sou mentirosa Tão bom Não, eu sou o pior O que é o pior O quê? O gringo falou que é Itzinha Por quê? Por quê, gringo? Pra que mentir? Nossa, matei mais um Sensacional Mano, onde que tá a galera Nesse mapa aqui? Lucas tá matando muito Lucas tá matando Sensacionalicamente demais Ó, tem quatro pessoas Pra você matar Quatro pessoas ainda, mano Provavelmente uma delas é a xerife, né? Xerife eu acho que ainda Não matei não, velho Ah, o carinha ali O carinha acabou de passar ali Aqui não mostra, né? Se a pessoa tem arquinho Não Nossa, eu vi alguém atirar Alguém atirou Matou Aqui não, eu me enrosquei Eu me enrosquei Ah, velho Eu me enrosquei no negócio ali Bugou na escadinha Jogou nada Jogou ruim Não, não Enroscou Ah, ele enroscou na escadinha Vai dar um bug Aquele que você fica preso no bloco Não, não Enroscou Ah, sacanagem isso aí Tá, agora sou inocências Esse vai ser o serviço de inocente direito Pelo menos, mamã O serviço de inocente é tentar sobreviver Foi murder duas vezes, cara As duas vezes Ah, mano, mas essa segunda foi sacanagem Eu entrei na sala Eu vi o carinha ali em cima Tal Mas de repente eu buguei no bloco, velho Não, sacanagem isso daí Mamã tem sorte no azar, gente Eu tenho sorte no azar Exatamente Você falou tudo, amor Eu tenho sorte no azar Cara do céu Nunca vi que eu sou igual Carinha, pode roubar meus dinheiros Rouba tudo meu O que vocês estão tratando? Ah, tá Tá Mano, eu achei quatro negócios Ele pegou tudo Eu não peguei nenhum Eu achei quatro negócios Ele pegou tudo Não, não, não Eu tô uma socão também Não consegui ler da socão Tá, vamos lá Você já viu quem é o O violência doméstica Não Você não tá em casa Que é parque de diversão Que é violência parquéstica O violência na diversão Ó, tem uma pessoa aí Que tá parada aqui É Ai, de novo, Lucas Ai, ai, ai O murder foi morto O murder foi morto O detetive foi morto O detetive foi morto O detetive foi morto Por que as pessoas Estão falando que sou eu? É segundo o que acontece Porque você é meio esquisita Mas aconteceu alguma coisa Com o xerife Ou ele morreu Ou ele foi morto Tipo, ele saiu do jogo Ou alguma coisa assim Ou ele foi morto Porque o boldropou Falou Então, tem um carinha Que ele tá tentando fazer disfarce Porque ele tá todo de argila Ó, olha a pessoa morta aí, ó A pessoa morta aí Você, você tá esquisito, carinha Você tá esquisito É você? Não é você? Não, não é você Olha isso aqui O carinha tá morto Era o único Era o detetive, cara Isso aqui Ai, morreu mais alguém Morreu mais alguém Parece que foi tão perto Mas não foi Mas é o mapa Ele aparece sempre Eu sei É que parece que foi perto Eu tô com oito Deixa eu pegar Senhor, mamão Eu tô com oito já Ai, tá bom Eu tenho dois só Eu não vou do nada mesmo Ai, meu Deus Eu vi Eu vi É uma menininha Com o cabelo todo colorido E tá ali no meio Perto da espada Uma menininha Com o cabelo todo colorido Ali no meio É, uma roupa branca Meu Deus do céu Tá, eu vou tentar Vim pra aqui Pra baixo não tem ouro Eu vi ela com a faquinha na mão Destruindo as pessoas Pra baixo não tem ouro, tem ouro Não, aqui pra baixo não tem ouro, velho Falei Droga, cadê ela? Eu preciso, eu preciso Aqui, aqui Tô com dez Quem que é, mamão? Como que ela é? Uma menininha colorida? Ai! O que? Ela te matou? Ela te matou? Não, um carinha Um que tinha ar que me matou Porque o filho da mãe do gringo Falou que eu era o Murtz Ah, mamão Eu tô aqui, mamão Eu posso suger Ai, mamão Me ajuda, mamão Me guia, me guia Onde ela tá? Deixa eu ver onde ela tá aqui, rapidinho Me guia Menininha de cabelo colorido Me guia Ela é tipo um unicórnio, velho Ah, tipo Não deve ser tão difícil de ver Vai Ah, matou mais uma Onde que ela tá? Onde que ela tá? Deixa eu ver Ela tá indo pra espada Lá no meião Ela tá bem na espada No meião, mamão Ela tá lá já Porque eu tô lá, mamão Tá Ela tá lá, mamão Ela tá na parte Ela tá indo lá, mamão Ela acabou de sair de lá agora Cadê? Ela tá agora Perto das feirinhas ali Perto das feirinhas? Tá Cadê as feirinhas? Ali, as feirinhas ali Tô vendo as feirinhas Mas ela parece boa, Lucas Ela parece boa Ela parece, ela parece, né Cadê ela, mamão? Tá na feirinha, mamão Tá lá, mamão Não tem ninguém na feirinha Eu não tô vendo ninguém na feirinha Perto da coisa Não tem uma feirinha Ali, ó Fui de longe A flechinha quase não alcançou A flechinha quase não alcançou ela, véi Foi devagarzinho Pegou na perninha Parabéns, Lucas Valeu, é nóis Que voa, mamão Muito bom, mamão E foi isso no vídeo de hoje, então, galera Dei muito azar como murder Mas me dê bem como herói no final Aquela flechinha caiu dele Porque ele até salvou um pouquinho Meu dia, né, gente Mano, a primeira Miss Play Matou eu bonitamente Eu mosqueei, tudo bem Admito A segunda, véi Enroscar naquele bloco Não, mano Não admito Não me desce pelas gargantas Mais nova que eu Dei com a trupicadinha no bloco Fiquei preso Sabe quando você meio que vai no bloco Você fica meio que preso, assim Ele fica dando uns glitters Vamos, essa música é Nós trupica e nós cai Exatamente Mas, galera, foi isso Então, queremos agradecer O Felpopo que jogou com a gente E a Miss Play Que também chegou aqui com a gente Muito obrigado, gente Se vocês gostaram Deixa aquele super like, marmota E a gente se vê No próximo vídeo, galera É isso aí, galera Um grande beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau